Fala galera, e aí beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Mohamed, que foi uma encomenda de um cliente meu aí do Rio de Janeiro e já falei pra ele que o Rio jamais será o mesmo com a presença do Mohamed, não é Mohamed? É isso aí! Mohamed foi feito pra ser um homem bomba, né? O nome dele é Mohamed Naoukazar, esse é mais um personagem aí que eu desenvolvi aí com as ideias aí do cliente meu e acabou sendo um... é um terrorista, né? Mohamed é um terrorista que ele vai usar uma jaquetinha toda camuflada, vai usar um turbante, né? Mas isso daí vai ser o meu cliente que vai vestir ele. Por enquanto ele tá todo de jeans, ó. Tá todo estiloso, ó. Ele tá todo de jeans aqui, todo estiloso, né? É isso aí! E eu não sou bom pra fazer voz de jeito nenhum, né? Então é o que sai essa voz de viado, né? Gente, ó, esse aqui é um boneco de manipulação direta. Então quer dizer, a pessoa que vai manipular ele vai ser uma manipular a cabeça, né? Que vai ser responsável por ele falar, ele piscar, ó. Ele vai piscar, ó. Ele vai piscar e... Oh! Olá! E... então ele vai... uma pessoa vai comandar a cabeça, aí outra vai comandar as mãos e mais uma vai comandar os pés do Mohamed, né? Então é... é um boneco que você articula ele com mais pessoas, né? Ele precisa de mais pessoas pra ser articulado. Então eu desenvolvi esse boneco em cima da ideia do meu cliente que era um boneco assim, que várias pessoas pudessem manipular ele, né? E o Mohamed ficou desse jeito aqui que vocês estão vendo. Todo estiloso, né? Ele é manipulado aqui atrás. Atrás da cabeça tem como se fosse um revólver. Tem um gatilho pra boca. E aí tem um botão que faz piscar. Então, ó, deixando o boneco vivo, né? Que é uma das coisas que eu gosto é o movimento. Então, tudo pra mim tem que ter movimento. Ele tem que ou se mexer sozinho ou alguém mexer. Então tem que parecer que ele tá vivo, né? O Mohamed tá vivo, não tá? Tô, meu seu besta! Então, é isso aí, ó. Ele tá vivo. Tanto é que... Então, ele vai ser um homem bom. Eu não sou bom com texto, não sou ventríloco, então não adianta, né? Isso aqui é só uma brincadeira, mas é pra apresentar aqui o boneco pra vocês aqui. Pra vocês verem que eu faço eu faço todo tipo de boneco, né? Esse aqui é um boneco, ele é diferente por ser manipulado por várias pessoas, né? Mas ele é um boneco ventríloco, né? E... E ficou... Ficou todo estiloso aí, né? Barbuda, tem barba, né? E ele é feito em papel. É, papel. Papel machê. Esse cara que vocês estão vendo aqui atrás aqui é um espantalho que eu fiz. Eu fiz uma fantasia de espantalho. E que eu pretendo também estar mostrando na minha exposição de bonecos, que vai ser na Casa Ponce Pines, em Bauru. E na Rua Antônio Olos com Ezequiel Ramos, dia 17, agora de novembro, vai ser a abertura da exposição, onde eu vou estar lá presente no dia, né? E vou levar alguns dos bonecos que eu tenho aqui em casa. E quem puder ir lá dar uma olhada lá, tá? Tá todo mundo convidado. E vai ser dia 17 de novembro, às 20h, na Casa Ponce Pines, em Bauru. Na Rua Antônio Olos, esquina com Ezequiel Ramos. Tá todo mundo convidado pra conhecer de perto o meu trabalho. Não é, Mohamed? É isso aí, velho. É isso aí, não perde não, hein? É imperdível, viu? E, ô Mohamed, o que você vai fazer lá na casa do Júnior, lá no Rio de Janeiro? Eu vou explodir a casa dele, ó. Eu vou explodir a casa dele. Nossa, mas isso aí não pode, cara. Ele é um terrorista. Então, é isso aí, gente. Obrigado aí por estar acompanhando o meu canal. Obrigado aí as pessoas que me escrevem aí nos comentários, né? E pra aquelas pessoas também que me xingam nos comentários, o meu vai tomar no cu. Tá? Vai tomar no cu. Você não tem coisa boba a falar, não fala, tá? Não fala nada, tá bom? Eu não sei porque que essas pessoas criam coragem na internet de ficar criticando ou xingando, sei lá, meu. Meu, quando eu não gosto de uma coisa, eu nem comento, sabe? Eu nem assisto. Você não gosta de boneco, cara? O problema é seu, velho, tá? Então você não vem criticar, não, porque você tá a quilômetros de distância, não tem coragem de chegar em mim e falar. Então não adianta você botar lá a mãozinha. Isso daí pra mim é diferente, cara. Entendeu? Tem uns babaca aí que tem costume de fazer isso. Ou me xinga, né? Mas tá lá a quilômetros lá. Ou põe lá o... Meu, você pode pôr essa mãozinha onde você quiser, entendeu? Põe essa mãozinha aqui, você sabe aonde, tá? Então eu costumo falar que quem não tá preparado, filho, não entra na guerra. Eu entrei na guerra. Tá bom. Tô sujeito a tudo. Sujeito é o cara me xingar. Sujeito é um monte de coisa. Mas acontece que eu tô aqui, cara, eu não tô mexendo com ninguém, entendeu? Não tem motivo pra você fazer isso aí, meu. Pra você me xingar, entendeu? Tem um pessoal aí também que é problema, hein? Nada tá bom, entendeu? Nada... Tipo assim, a pessoa não faz nada. E ela critica quem faz alguma coisa. Então, sei lá o que é que essa criatura tem na cabeça aí. Que, ó, pra mim, meu, se você xingar, se você colocar de comentário, não vai ficar no meu vídeo mesmo, entendeu? Porque tudo quanto é comentário passa pela minha avaliação. Então, se eu achar que é uma ofensa, eu não vou deixar publicar, entendeu? É... Não são muitas, graças a Deus, não são muitas pessoas que fazem isso. Mas tem alguns idiotas que fazem essas coisas, que perdem o tempo deles escrevendo merda lá pra mim. E às vezes são até de alguns outros países aí. E... E quando me ofende muito, eu costumo responder, tá? É... Se for americano, se for boliviano, se for colombiano, se for argentino. Eu vou responder, entendeu? E... Porque assim, ó... Todo ataque vai ter uma defesa. Isso é óbvio. Se você não sabe elogiar ninguém, se você é uma pessoa azeda, amarga, não é no meu canal que você vai descontar, cara. Vai em outros canais por aí, põe a mãozinha lá, tá? Xinga quem você quiser, entendeu? Agora me deixa em paz, tá? Tá bom? E... É isso aí. É... Infelizmente é assim mesmo, né? Esse mundo aqui é assim. É... A pessoa parece do nada aí pra... Azucrinar, gente, né, meu? Mas... Pra mim é diferente também. Só tá dando um toque aí, meu. Não perde seu tempo, cara. Dando dislike no vídeo. Ou me xingando. Ou fazendo qualquer comentário ridículo, cara. Pô... Entendeu? A vida é curta, cara. Você tem... Pô... E o tempo é precioso. Você tá perdendo seu tempo fazendo isso. Não só no meu canal, mas no canal de todo mundo, entendeu? Qualquer outra pessoa. E outra... Em vez de você incentivar uma pessoa a fazer qualquer coisa, você quer desestimular a pessoa. Mas assim ó... Comentário, ofensa... É... Meu... É crítica... Não vai desestimular isso, entendeu? Então, você vai perder seu tempo, realmente. Então, pra você não perder tempo, que tempo é precioso, eu já tô falando pra você. E... Se você não gosta de boneco, não assiste. Entendeu? Porque o meu canal fala de boneco. Tá? Porque eu gosto de falar de boneco. Porque boneco é uma coisa que não agride ninguém. Não machuca ninguém. Não vai dar tiro, não vai criticar, não vai ofender ninguém. Então, por isso eu criei meu mundo, que é o mundo dos bonecos. E graças a Deus estão me dando bem nesse mundo aqui. Porque... É só alegria. Então, um abraço pra todo mundo aí. Todo mundo aí que assistiu. Que gosta do meu canal. Que acompanha meu trabalho aí. E eu... Agora eu pretendo mostrar muito mais do meu trabalho. Eu andei meio escondido, né? Mas... Por conta dessa profissão, a gente não pode se esconder muito. Então, eu pretendo estar mostrando aí todas as coisas que eu faço. Tem coisa eletrônica também. Tem novidade. E eu vou estar sempre aí mostrando, tá? Também vou falar um pouco de tecnologia, né? Que o... Uma das coisas assim que mais me deixa louco é o celular. Né? O celular, hoje em dia, ele tá caríssimo. E não presta. Né? E... Então... É complicado, hein? Eu pretendo dar uns toques aí pra quem quer comprar celular. Entendeu? Pra não dar carada que nem eu dei. Porque assim, eu... Conforme eu vou utilizando o celular, por mais moderno que ele seja, ele não aguenta comigo. Né? É isso aí mesmo. Vou explodir o celular. Então, é... É complicado. Tá muito complicado, né? O celular ele... Você compra ele, paga caro pra caramba. Principalmente aqui no Brasil. E a qualidade não é tão boa. Né? Os últimos que eu tive aí, eles levaram um tombinho... Um tombinho besta daqui da cadeira. Ele já quebrou, trincou toda a tela. Né? E ficou um absurdo pra arrumar. E eu vou estar mostrando isso pra vocês também. Entendeu? Tem muita coisa que eu sei. Que também pretendo dar uma força aí. Ah, e tem gente também que pergunta pra mim. Pô, ensina a fazer um boneco, cara. Cara... E até que eu queria, mas eu não tenho tempo. Porque eu trabalho em duas coisas. Eu faço boneco de madrugada, inclusive esse vídeo aqui já tá... Altas horas já. Né? Eu não sou o Serginho Grossman. Mas tô aqui altas horas. E... Só doideira, né? E... Então... Conforme eu tô... Tô... Vendendo os bonecos agora, resolvi que cada um deles... Tô... 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 Tô...